Aulas de hoje a gente vai começar a trabalhar com estruturas A struct é importante para o armazenamento de informações de diferentes tipos Da mesma forma como se é o Arrhen Então eu enxergo a estrutura como um conjunto de variáveis agrupadas sobre o mesmo nome Só que dentro dessa variável, cada variável dentro da minha estrutura Vai ser o meu campo desse struct, pode ser qualquer tipo de dado E eu enxergo a estrutura como uma variável que dentro dela tem apenas outras variáveis Só que não identificadas por índices como na matriz ou no seu Arrhen Mas por campos, então eu vou dar um nome para esse campo aí Como é que eu posso definir uma struct? De forma geral eu posso usar a própria função struct Já defini, eu vou ter uma struct S, ela vai ter o campo 1 com determinado valor Campo 2 com determinado valor e assim por diante Aí eu posso definir quantos campos eu quiser Sempre seguindo essa ordem Nome do campo, valor, nome do campo, valor Nome do campo, valor Então sempre em pares Ok? Então eu vou criar aqui um exemplo Então S recebe struct Matriz 1, tem vírgula, tem uma matriz 2 por 2 e identidade Matriz 2, aí eu defini uma lista de valores aqui Então uma linha, três colunas Campo 3, ele chama texto Meu terceiro campo, chama texto e vai ter a palavra cor lá dentro Então criei minha matriz Se eu for exibir o conteúdo dela, está aqui Campo matriz 1, uma matriz 2 por 2 Matriz identidade O campo matriz 2, a minha lista ali, 1, 2, 3 O campo texto, a palavra 8 Da mesma forma que eu preenchi a minha estrutura com alguns valores Eu posso definir os campos, mas não definir os valores Mas ainda você tem que especificar, não existe nenhum valor lá dentro Então de novo, o S recebe a minha estrutura O campo mat1 é uma matriz vazia O campo mat2 é uma matriz vazia O campo texto é uma matriz vazia Então eu crio o S, definiu os campos de S Mas nenhum deles tem conteúdo Conteúdo vazio A estrutura eu posso criar dessa forma Só que ela é muito flexível Diferente da estrutura definida em linguagem C Em Java e por aí por diante Eu não preciso definir ela toda Como eu fiz antes Eu posso ir adicionando os campos À medida que eu preciso Para isso eu vou usar simplesmente o operador de ponto Então eu tenho aqui Eu tenho o A A.campo1 Foi lá e definiu uma matriz 2x2 A.campo2 Como S3 A.campo3 Número 34 Exibe o conteúdo de A Então A é uma estrutura Tem 3 campos E aí o conteúdo Se eu quiser colocar mais um campo agora Basta ir lá A.campo1 O nome do meu campo Recebe Um valor Sim Ele vai adicionar um novo campo aqui Como o valor dele Então eu posso criar uma estrutura E ao medida que precisar Colocar mais campos dentro dela Eu posso criar uma matriz Da minha estrutura Eu posso criar uma matriz Até estranho Então Eu posso fazer essa combinação Matriz e estrutura Que manipula muito mais dados E de forma muito mais prática Então eu posso ter diversas variáveis Do tipo estrutura E eu quero colocar todas elas num array Num vetor Num matriz Então eu vou criar uma matriz Pode ser um vetor Então A minha variável Que vai receber essa estrutura Ela tem que ser criada Deve ser um par de parêntesis E dentro dela as dimensões Que a matriz vai ter Então Seguindo aquela ideia Struct Campo Valor Campo Valor Campo Valor Só que agora eu defino qual é o tamanho da minha matriz Então eu quero o que? S não é apenas uma estrutura S é uma matriz De duas minhas por duas colunas Então se eu mandar exibir o S Ele está dizendo aqui Era uma matriz dois por dois Então uma estrutura Com um array Então uma matriz Ou vetor E ela possui esses campos em cada posição dela Então automaticamente criei toda a estrutura Em cada posição da minha matriz Certo? Agora eu tenho que colocar os valores em cada posição Quero acessar os seus campos Então da minha estrutura Definir a minha estrutura Na fórmula variável Quero acessar o campo Esquece a matriz do momento Ok? Aqui a gente viu Quando criar Se eu quero acessar o conteúdo de um desses campos De novo é a mesma coisa Aponto o nome do campo Eu estou fazendo o uso dele Aqui eu estou fazendo a atribuição Aqui ó Digirei a.campo2 Ele vai exibir o conteúdo do campo 2 Que é a palavra test Test Da mesma forma eu posso substituir então o conteúdo Então a.campo2 Recebe agora oi Se eu mandar exibir a estrutura Ele exibe todo o conteúdo Então eu quero decidir apenas Eu quero mostrar Manipular apenas um dos campos É simplesmente O nome da minha variável Que representa a estrutura Ponto o nome do campo Da mesma forma como foi feito Quando eu estou atribuindo só dois Só que aí eu posso usar Com operações matemáticas Tipo o campo 3 aqui Eu poderia fazer A.campo3 Mais 5 Isso é o resultado E eu guardar dentro da variável x Então eu posso usar isso daí Eu aceito o nome da variável da estrutura O ponto E o nome do campo Ok Antes vamos ver Se for uma matriz de estruturas Eu tenho que especificar o índice primeiro Então Eu vou usar o ponto Ele tem que vir depois dos parênteses Então é uma matriz de estrutura Então eu defino a posição da matriz Depois eu defino o campo da estrutura Então aquele exemplo lá Tem uma matriz 2x2 De estrutura com esses campos aqui Mate 1, Mate 2 e texto Aí eu quero A minha estrutura Na posição 1, 1 da matriz No campo Mate 1 Coloca essa matriz aqui Aí se eu exibir A minha estrutura Na posição 1, 1 Ele vai dizer que existem esses campos Mate 1, Mate 2 e texto Sendo que o Mate 1 Contém uma matriz 2x2 Que é essa matriz aqui Então é a mesma ideia De você acessar o campo Só que como é uma matriz e estrutura Eu tenho que definir o índice aqui Então eu defino o índice da matriz Da posição que eu quero E depois o campo que eu quero acessar Bom, trabalhar com estrutura e estrutura com matriz É isso pessoal Até a próxima aula Tchau 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 Tchau